Salve pro Beatfellas Salve pro Beatfellas Salve pro Beatfellas Salve pro Beatfellas Quem começa? MVS começa, fechou, fechou Bora que vamo então hein Última batalha dessa fase 1, 2, 3 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 Peso Peso Esse é o Alba Isso é a Firestorm Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. You ask for it. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.